Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Erena, para os que não me conhecem E hoje eu vou levar vocês para o Museu da Lua Esse Museu da Lua, ele é um museu temporário, tá? Ele só fica nas cidades por um certo período Como por exemplo, ele está aqui na Flórida, na cidade de Crow Gables O último show que eles vão ter é hoje, de 7 às 9 da noite Música 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 Poxa, vamos fazer tudo juntos, por que a moça tem? O versículo! O que a germa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse foi o vídeo do Museu da Lua, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deem um like, se inscrevam aqui no canal, comentem o que vocês mais gostaram do Museu da Lua. E nos vemos. Até a próxima. Tchau!